E olha, a Record TV Goiás marcou presença na posse da diretoria da ACIEG. Rubens Filete foi reeleito presidente da entidade. Uma diretoria composta por grandes nomes do setor empresarial, que tem a oportunidade de criar projetos criativos para gerar emprego e renda no Estado. Fazer com que as pessoas tenham maior qualificação, ocupem mais postos de trabalho e não fiquem só pulando de CNPJ para CNPJ. A nova gestão da ACIEG, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, foi empossada num clima de expectativa, em relação à permanência de Rubens Filete à frente da entidade. O empresário está sempre junto, discutindo as melhores ações, para que a ACIEG, como é uma entidade muito forte, ela traga para nós, em conjunto, para toda a sociedade goiana, tudo o que nós precisamos. A ACIEG tem sido realmente o apoio ao empresariado, em todos os aspectos, em todos os sentidos, nas nossas demandas, nas iniciativas, nas criatividades, nas relações com os governos. O empresário assumiu o cargo de presidente interino em 2019, ano em que foi eleito pela primeira vez para o triênio até 2023. A chapa encabeçada por Rubens Filete foi reeleita com 100% dos votos dos associados. Além dele, outras 122 pessoas compõem a diretoria para o triênio até 2026. São empresários ligados a vários segmentos, que na ACIEG ajudarão a fortalecer o setor produtivo de Goiás. Uma parceria que vem pegar o setor produtivo que está precisando de tanta mão de obra qualificada, o empresário que está começando, principalmente, os seus primeiros passos, e fazer com que ele erre menos, com que ele acerte mais e faça mais geração de emprego e renda aqui dentro do Estado. Entre os desafios da nova diretoria, está incentivar a qualificação de profissionais para atuar no setor de tecnologia da informação. Hoje a gente sofre muito ainda com a mão de obra, que hoje o pessoal de TI todo ganhando em dólar necessita uma oportunidade muito rápida e consegue trabalhar para fora muito mais do que para dentro do país. Então esse eu acho que é o grande desafio, conseguir deixar essa rapaziada aqui dentro de casa para que a gente consiga levar a tecnologia de ponta para fora. Dário Valentino, diretor comercial da Record TV Goiás, também faz parte dessa nova diretoria. Ele destaca a representatividade que a CIEG tem no Estado. Ela congrega, como diz o nome, a CIEG é a Associação Comercial Industrial e de Serviços do nosso Estado. É onde tem a grande força produtiva do Estado, é onde o maior crescimento da economia depende, sim, dessa representação da CIEG. E a Record não podia ficar de fora. Além de empresários, participaram da cerimônia diversas autoridades. Entre elas, o prefeito de Goiânia e o governador de Goiás. Rogério Cruz ressaltou as ações que estão sendo desenvolvidas para ajudar a desburocratizar a abertura de novas empresas na cidade. Essa ideia de que nós viéssemos reduzir a burocracia para a abertura de empresa, para o tratamento com os comerciantes, com aqueles que geram o PIB da cidade de Goiânia, que geram emprego e renda para a cidade de Goiânia. Então, nós resolvemos, em breve, teremos essa novidade, lançando um novo projeto para que juntos possamos ter uma cidade melhor e com qualidade de vida e com serviços maiores e melhores para o Estado da população. Já Ronaldo Caiado fez questão de ressaltar a parceria do Estado com a CIEG. É um corpo diretivo de empresários que têm uma história no Estado de Goiás, têm responsabilidade com o crescimento do Estado. E, ao mesmo tempo, com geração de emprego, que eu sempre disse, ser a melhor política social que pode ser implantada. O Estado não tem como desenvolver sem a participação direta dele.